Vamos! A mangueira cava, eu olho a semana inteira e acomodo a matungada sobre o altar da banheira, depois da forma estendida, compreendendo a situação, em moçalo do meu jeito, anso, chupro e redomar. A comodo minha quadrilha, a confiança dos meus arreios, num chucro passo a redonda e um poste de aromas ao feio, um ouveiro queixo rosa. Bueno e não é coisa louca, corajoso e parador, mal nojento pra dar boca, corajoso e parador, mal nojento pra dar boca. Chagas com as garras de loma, de corda forte e ponchada, de um pasto vai sobre as cruz, mas simcha bem apertada, me garanto o que faço no sagrado santo riso. Meus redomão são de lei, são tomados no serviço. Meus redomão são de lei, são tomados no serviço. Tchau, tchau.